Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui a chegada a Santa Tereza. Eu estou em Santa Tereza aqui. Eu estou na parte de cima dos arcos da Lapa. Aqui é proibido circular sobre os arcos. Agora, por que não pode circular sobre os arcos? Porque é um caminho muito estreito e o bonde ocupa todo o espaço. Se você estiver circulando, o bonde não vai parar. E se parar, você vai atrasar todo o trajeto dele. E é uma extensão relativamente comprida. Por isso que é proibida a circulação, para evitar acidentes. E aqui é de onde vem, do Rio de Janeiro até Santa Tereza. E essa aqui é uma subida. É daqui que vinha a água do Rio Carioca. Passando pelos arcos da Lapa, né? Até a cidade do Rio de Janeiro. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Não esqueça de inscrever no canal, né? Curta o vídeo, né? Quem não é inscrito, adicione o sininho para receber novas atualizações. E deixe seus comentários, pois a participação de vocês é sempre muito importante, né? Pessoal, olha o bondinho chegando. Ele está indo para os arcos da Lapa, ó. Olha como ele ocupa todo o espaço da parte superior do arco da Lapa. Por isso que é proibido circular sobre o arco, ó. Não tem como uma pessoa transitar com um bondinho ali. Bom, pessoal, há muito tempo que eu estava querendo filmar isso aqui para vocês, mas por falta de oportunidade ainda não tinha vindo aqui, ó. Esse aqui são os arcos da Lapa. Os arcos da Lapa foram chamados de Aqueduto da Carioca. Estudos para a construção dos arcos da Lapa começaram em 1600. Mas a sua construção só foi finalizada 100 anos depois. Concluída em 1723, a obra tinha como objetivo transportar a água da nascente do rio Carioca, aqui de Santa Tereza, né? Até o Largo da Carioca para abastecer a cidade. Em 1896, o aqueduto da Carioca passou a ser utilizado como via para bondes da cidade, o principal meio de transporte do centro até o bairro de Santa Tereza. Eu me lembro, quando eu era criança, o custo da passagem era mais barato que o preço de uma passagem de ônibus. Só que devido a um acidente que aconteceu alguns anos atrás, né? Todos os bondes foram modernizados, ou seja, vieram novas frotas, né? Mas devido a pouca quantidade de bondes, ele passou a ser apenas um meio turístico principal da cidade. O seu custo hoje em dia é de 20 reais a passagem, já incluído ida e volta. Porém, moradores cadastrados, idosos com 65 anos, apresentando documento de identidade, né? E estudantes uniformizados com o documento, o vale-transporte, não pagam a passagem de segunda a sexta. E olha o bom de chegando, ó. Ele tá vindo lá dos arcos da Lapa. Olha. Então, se não tivesse rotatória, o condutor, o piloto, só conduzia aqui. Ele mudaria de sentido, porque ele queria estar desse lado de cá, né? E esse banco daqui, se vocês verem, ele muda de posição. Ele roda aqui, ó. Então, no que ele roda, se ele tá nesse sentido, ele vem pro lado de cá. Então, o pessoal já fica de frente pro condutor, que mudaria o sentido da estação. Mas como ele tem rotatória, ó, ele vai direto, ó. Olha só. Hoje em dia, o estribo não é mais fixo. Exatamente pra ninguém ficar segurando no corrimão. Né? Aqui, ó. Esse painel é todo digital. É diferente do painel do bonde antigo. Né? E aqui a visão do condutor. Aqui o pedal de aceleração, provavelmente. E essa janela são móveis, tá? Ele pode abaixar a janela, pra ter uma visão melhor, se ele quiser. E quando chover, ele fecha. Pra não molhar ele, a chuva. Posso pedir só uma gentileza? Gira só o banco pra mostrar pro pessoal. Muito obrigado. Então, olha só. Ele vira em 180 graus. Daí, a pessoa já fica sentada no sentido do condutor. E depois, volta. Muito obrigado, meu amigo. Tô de bola. Por isso que eu falei. Esses bancos, eles rodam só o encosto. Esse bonde, ele é mais moderno, do que o bonde anterior que tinha aqui. Você vê que, por causa da pandemia, eles higienizaram todos os assentos, né? Atendem até a segurança do passageiro que foi embarcar. E aí, agora já vai partir. E aí, agora já vai partir. Ajeitando a posição do assento dele. E aí, agora já vai partir. E aí, agora já vai partir a rotatória. Já está indo para o Arca da Lapa Esse aqui é o nome daqueles que estão lá em uma vaca